Olá, hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro e começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com um resumo dos principais acontecimentos do parlamento catarinense. A luta pelo fornecimento gratuito de medicamentos formulados à base de canabidiol nas unidades públicas e privadas de saúde que prestam serviço para o SUS dominou o debate na reunião da Comissão de Saúde. Os parlamentares aprovaram dois requerimentos nesse sentido. Um deles do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, para a realização de uma audiência pública sobre o tema. O outro do deputado repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, que pede a promoção de um curso voltado aos médicos coordenado pela Escola do Legislativo sobre prescrição para fins medicinais de canabidiol. O presidente da Comissão, deputado Neudir Sareta, do PT, falou sobre a importância desse debate. A Comissão de Saúde entende que é importante a gente trazer esse debate, principalmente para possibilitar que pessoas com menos recursos tenham acesso também a esse medicamento. Não pode estar apenas disponibilizado para quem tem recursos. O uso medicinal tem sido bastante defendido. Alguns estados que já incorporaram, inclusive na lista do SUS, e Santa Catarina também precisa ter esse debate presente para ajudar pacientes que anseiam por isso. E muitos, inclusive com receitas médicas, com liberação da Anvisa, não conseguem acessar, dado o seu alto custo financeiro. A reunião também contou com a participação do ginecologista e obstetra Rodrigo Dias Nunes, que é professor e coordenador do curso de Medicina da Unisul. Ele veio a convite do deputado doutor Vicente Caropreso, do BSDB, para abordar o planejamento familiar e reprodutivo com o uso de um implante anticoncepcional em pacientes em maior risco e vulnerabilidade. A proposta é que o método seja disponibilizado pelo SUS. São aquelas populações que não conseguem ter não só o acesso, mas as condições de aplicação de outros métodos, que são muitas vezes aquelas que acabam tendo filhos todos os anos, e acabam tendo impacto social e impacto familiar, que a gente sabe o grau de importância. Esse dispositivo, ele é amplamente utilizado já há muitos anos, há mais de 20 anos no mundo todo, inclusive no Brasil, mas na rede privada. Ele é um método de alta eficácia, na verdade ele é o mais eficaz que existe, mais do que os outros métodos definitivos. Ele é transitório, então ele começa a agir no momento da inserção e para de agir no momento da retirada. Então ele é reversível, a paciente consegue fazer o seu planejamento familiar e a gente consegue diminuir as taxas de gestação não planejada, que no Brasil chegam a 55%. É muita coisa, né? Também nesta quarta-feira pela manhã foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. A iniciativa é do deputado Maurício Peixer, do PL, que vai coordenar os trabalhos do colegiado. Outros oito parlamentares fazem parte desta frente. A defesa da vida, ela começa já na concepção, por isso nós somos favoráveis, né? Que desde a concepção exista a vida e não podemos ter o aborto, somos contrários ao aborto. Mas a defesa da vida não se resume só a essa briga, essa luta em favor e contra o aborto. Entre outros convidados, o arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Yenke, participou do lançamento da Frente Parlamentar. Em entrevista à nossa equipe, o arcebispo se manifestou contrário ao processo que vem sendo julgado no STF sobre a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Por que se justifica uma frente parlamentar? Porque a vida é ameaçada em vários setores da vida. Se nós olharmos desde os idosos, os doentes, o adolescente hoje também precisa de uma grande atenção. E sobretudo, no momento, a grande preocupação é a vida intrauterina. Todo atentado à vida é crime. E não vamos dizer que é uma coisa qualquer. Depois, quando o feto não é respeitado, ele se torna um objeto. Eu posso querer ou posso não querer. Uma outra coisa, não é o Estado que vai dizer se tem direito de viver ou não. Depois, se há uma lei, as leis devem ser feitas no Parlamento, no Congresso, não é no Supremo Tribunal. Essa é uma forma de fugir. A população já se manifestou através do Congresso. Os deputados que fazem parte da Comissão de Finanças também se reuniram nesta quarta-feira de manhã. Eles aprovaram um projeto de lei de autoria do governo do Estado que altera emendas parlamentares impositivas. O relator do projeto e presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, do PSDB, conversou com a nossa equipe e explicou os detalhes da matéria. Trata-se das emendas parlamentares impositivas que existem, primeiro, em duplicidade. Ora, quando um deputado concede uma emenda para o município, não sabe se outro deputado vai conceder a mesma emenda. Então, nós estamos fazendo correção. De outro lado, também, muitas vezes o deputado deseja mudar o objeto, mudar o município destinatário dessa emenda. Então, todos os anos, nós conseguimos, junto ao Poder Executivo, que seja remitido um projeto de lei para cá, no sentido de fazer as correções. E, esse ano, nós também resgatamos as emendas parlamentares não pagas de 2020, 2021 e 2022, criando o anexo 3, 4 e 5 no projeto de lei 0384 de origem do governo. E a Comissão de Finanças e Deputação entendeu aprovar, discutir e aprovar, e foi aprovado por unanimidade, o relatório do relator, que é deste deputado. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima.